Bem-vindos ao OBEG! Eu sou o Ed, esse é o OBEGNERD e hoje vamos falar de Army of the Dead em Vazan, Las Vegas! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e, claro, curtir e compartilhar esse vídeo. Semana passada estreou na Netflix Army of the Dead, em Vazan, Las Vegas, novo filme de apocalipse zumbi do diretor Zack Snyder. Ele, sendo o diretor de um dos maiores clássicos de zumbis, O Madrugada dos Mortos, terá conseguido acertar nessa nova empreitada no tema? Quando eu vi o trailer desse filme, já me animei logo. Primeiro porque tem zumbis e filmes com esse tema já me deixam interessado logo de cara. E ele também seria protagonizado por Dave Bautista, ator que gostei muito como coadjuvante em Guardiões da Galáxia e Blade Runner 2049 e queria ver muito como ele funcionaria no papel de protagonista. Teria o Snyder na direção, que pra mim tem mais acerto do que erros na carreira e, como falei, tem um clássico de zumbis no currículo. E, por fim, em vez de humanos tentando sobreviver ou procurando uma cura para aquela praga zumbi, teríamos algo diferente, uma ideia que achei muito criativa. Um filme de assalto no apocalipse zumbi. Mas a realidade é que o filme não funcionou tão bem assim. Tem diversos problemas e acabou ficando de regular pra ruim. Eu não o coloco como um lixo completo, como vi algumas pessoas falando por aí, mas é porque também a minha régua pra história de zumbi é um pouco mais tolerante, como eu já falei aqui no canal. Afinal, eu fui o que curti reality-sí. E o filme tem diversas cenas de ação que funcionam, personagens carismáticos e um tigre branco zumbi. Inclusive, eu vi alguns fãs de ZumbiSide, um dos bodygames mais divertidos com a temática de zumbi, pedindo uma abominação tigre pra ontem. E um pequeno parênteses aqui, a Kumin Ornoth anunciou um jogo de tabuleiro Army of the Dead dentro do universo de ZumbiSide. Quem jogou reconhece alguns momentos no filme que facilmente ocorreriam numa partida, até mesmo armas e tipos de personagem. Então, acredito que o jogo deve funcionar bem. Voltando ao filme, ocorre o apocalipse zumbi em Las Vegas. A cidade é detonada e o governo a cerca, deixando totalmente isolada e começam a discutir opções do que fazer com aquela praga. Nesse meio tempo, Blaytanaka, personagem do Iroyuki Sanada, contrata Scott Ward, o soldado interpretado por Dave Bautista, para uma missão. E a missão era adentrar Las Vegas, arrombar um cofre, roubar milhões de dólares dele e fugir de lá num helicóptero abandonado no alto de um prédio. Tudo isso antes da cidade ser destruída por uma bomba nuclear. Uma premissa ótima que tinha tudo pra dar certo. Mas o filme já começa a falhar aí, na formação da equipe para o assalto. Em toda a história de assalto, independente de qual mídia seja, os integrantes da equipe normalmente são pensados de acordo com suas habilidades em prol do sucesso da missão. Então temos o arrombador, o motorista da fuga, o especialista em falsificações e assim por diante. Já em Army of the Dead, isso não ocorre. Fora o arrombador do cofre e a piloto de helicóptero, ninguém tinha uma função muito bem definida ali. Até faz sentido o ódio querer levar Maria Cruz e Van de Orde, personagens respectivamente da Ana de la Reguera e de Omari Hardwick, que eram seus companheiros de equipe e são durões, serviriam para um ambiente hostil. Agora, ninguém me convence que um soldado de elite desses ia querer um YouTube que mata zumbis a troco de likes, e que esse influencer ainda poderia levar aliados para a equipe. Tudo bem que um desses aliados era a Chamber, personagem da Samantha Win, que se revelou uma das mais casca-grossa da equipe. Não à toa, ela foi a Elboea, uma das amazonas de Tenísera em Mulher Maravilha e Liga da Justiça. Se ninguém atrapalhasse, eu acho que essa mina salvava a Las Vegas sozinha. Em resumo, a equipe poderia ser o Orde, seus dois amigos, o arrombador e a piloto. Mas vão inchando a equipe, aparentemente para ter mais gente para morrer no filme, sem muito motivo para a maioria deles estar ali. E falando em ter um bom motivo para estar ali, até agora eu não entendi, porque tem um acampamento de quarentena do lado de Las Vegas. Se aquelas pessoas não estão doentes e nem foram mordidas, e isso dá para se verificar, elas não deveriam estar ali, iriam para o mais longe possível daquele lugar, mas continuavam lá, vivendo em péssimas condições. E nesse acampamento temos duas personagens, uma que ajuda a compor o arco dramático do protagonista, e outra que a princípio parece ser uma excelente ideia de personagem, mas não sobrevive a pensarmos dois segundos a respeito dela. A personagem que vem compor o arco dramático é a filha de Scott Ward, Kate Ward, interpretada pela atriz Ela por Neo. Claro que ela tem questões mal resolvidas com o pai, uma relação distante, e como se não tivesse gente inútil suficiente na equipe, ela vai junto na missão. Só que Kate não entra nessa missão por dinheiro, ela quer salvar umas pessoas que estão perdidas em Las Vegas. Mas claro, que se torna um foco de preocupação constante para o seu pai. Outro personagem do acampamento é Lily, a coiote, interpretada por Nora Arnésede, uma mulher que guia as pessoas para Las Vegas, onde essas vão em busca de riquezas. É uma personagem que a princípio é bem interessante, já que ela vai funcionar como guia para os demais personagens e para a gente que está assistindo, explicando como funcionam as coisas nessa Las Vegas pós-apocalíptica. O problema é que quanto mais Lily explica as coisas, menos ela e a sua profissão fazem sentido. Por exemplo, quando ela entra em Las Vegas com o grupo do Odd, toma uma atitude extrema, mas que segundo ela vai garantir salvo conduto perante os zumbis. E realmente dá certo. Só que se pararmos para pensar, como que ela iria sobreviver como coiote, tomando essa decisão extrema todas as vezes. A notícia se espalharia e ninguém confiaria nela. E quando um outro personagem questiona Lily a respeito, ela diz que não tomava essa atitude todas as vezes. O que piora muito a situação, pois como ela conseguiria sobreviver nas outras vezes sem isso? O ambiente é hostil a ponto de ter um tigre branco sinistro patrulhando a região. Como ela conseguiria sobreviver sem o salvo conduto? E para ter o salvo conduto precisa daquela atitude extrema. E outro ponto problemático sobre a Lily é que ela comenta diversas vezes ter abandonado ou perdido pessoas em Las Vegas. O que não faria nada bem para sua reputação como coiote, na verdade. Sobre os demais personagens, acho que vai destacar Mariane Peters, a personagem de Tig Notaro, que é muito carismática e divertida e faz questão logo de frisar o quanto ela era vital para aquela missão. E uma curiosidade, Notaro não gravou com ninguém do elenco. Toda a sua participação foi inserida digitalmente depois que o filme estava pronto, para substituir o piloto original interpretado pelo ator Chris Delia, que foi acusado de assédio sexual. Outro personagem legal é Dieter, interpretado por Matias Sifren Goffert. O Arrombador, que é um tanto caricato em algumas situações, uns gritinhos que ele dá com medo dos zumbis, mas é interessante como ele se transforma quando está na sua zona de conforto, que era justamente o arrombamento do cofre. E o próprio Bautista, apesar do filme não ser tudo o que poderia, gostei dele sim como protagonista, achei que tem um carisma, segura bem o filme, mandou bem nas cenas de ação e gostaria muito de vê-lo novamente em papéis principais. E não poderíamos ter o apocalipse de zumbis sem eles. Os zumbis, é claro. Aqui temos dois tipos, os alfas e os demais, que acho que ali ele chama de trôpegos. Esses trôpegos seriam o mais próximo daquilo que a gente conhece como zumbis, lentos, burgos e apodrecidos. Já os alfas vinham da mordida daquele que a gente poderia chamar de o paciente zero. Eles são mais rápidos, mais inteiros e até mais inteligentes. Eles se organizam em sociedade e possuem hierarquia, todos eles seguindo um líder máximo. Eu gosto dessas adaptações que se fazem em zumbis de vez em quando. É bom pra sair da mesmice e surpreender. E como são criaturas irreais, dá sempre pra brincar com isso e fazer transformações. O próprio Snyder já fez isso em Madrugada dos Mortos, quando introduziu os zumbis correndo. Acredito que vale sempre tentar coisas novas, e as inovações funcionaram aqui nesse filme. Os problemas acabaram ficando em vários detalhes da história e no desenvolvimento dos personagens. Mas agora eu vou entrar na zona dos spoilers pra poder aprofundar algumas coisas que eu não gostei. Algumas coisas que não fazem sentido. Por que o rei zumbi transformou o guardia escroto na hora em um alfa, mas as três amigas da Kate Ward guardou o tempo suficiente pra corajosa voluntária tentar salvá-las. Falando no guardia escroto, quando ele é transformado em alfa, eu comentei com a minha esposa que ele seria o chefe de fase de Kate Ward, já que quando era humano, era o seu desafeto. Dito e feito, aconteceu. O que não fez muito sentido no fim das contas, já que o rei zumbi levou todo o seu exército pra salvar sua rainha. E justamente aquele guardia ficou pra trás. E quando é revelado que o plano real do Tanaka era conseguir uma amostra de uma das criaturas, é uma reviravolta até interessante, mas quando pensamos a respeito, não se sustenta. Se o Tanaka tivesse contratado vários caras inescrupulosos, como o traidor que ele inseriu na equipe, o filme teria tido uma hora de duração. Assim que eles entram em Las Vegas, teriam capturado a rainha, já que ela estava sozinha com outro cara, cortaram a cabeça dela, fim da história. Outra coisa previsível, Lili segurando uma máquina de contar notas. Já pensei, vai trocar ela pela cabeça da rainha que está na bolsa do traíra. Dito e feito, aconteceu novamente. E previsível também o traidor ser morto pelo tigre branco. Toda hora ele falava que tinha medo do bicho, que o bicho era sinistro, isso e aquilo. Quando ele ficou sozinho do lado de fora, pensei na hora, o tigre vai atacar, dito e feito. Mas essa eu até perdoei, porque o tigre branco era muito da hora e detonou o babaca lindamente. E outra coisa, dessa vez voltando lá para o começo do filme. O youtuber chega com dois amigos, o Tanaka explica o seu plano de assalto, um dos caras simplesmente desiste, diz que aquilo não é para ele, é muito perigoso, vai embora e ninguém faz nada. Sério, o cara é bandido, está explicando o crime que ele vai cometer para sua equipe de bandidos, um dos caras vai embora com todas as informações e o bandidão não faz nada, não é possível. Uma coisa que eu gostei foi o governo no filme ter adiantado o ataque nuclear a Las Vegas, pois esse é um recurso bem comum em filmes de assalto. Tudo está bem planejado, um imprevisto acontece e todos passam a ter que correr contra o relógio. Justamente por esse sentimento de urgência que não faz sentido aquele velho clichê de Hollywood. Pai e filha trocando um olhar de ternura na frente do helicóptero, sem entrarem logo na droga do veículo. Bom, é isso. Army of the Dead, um filme de zumbi, tema que já é batido, mas que nesse filme contava com uma premissa muito criativa, um elenco e personagens com potencial, mas que infelizmente tropeça feio e passa longe do que poderia ser. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam nas redes sociais, albex32, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.